Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem, este espaço aqui onde a gente pode trocar ideias, embora estejamos em espaços diferenciados, né? O envelhecimento faz com que surjam algumas modificações na vida das pessoas, né? Uma delas é a transformação física, o corpo já não é mais o mesmo, já não tem a mesma vitalidade. A outra são as perdas que ocorrem e que podem levar muitas vezes a solidão, é exatamente. A solidão por conta de um isolamento forçado ou muitas vezes por escolha própria. Também nessa fase da vida pode ocorrer um outro tipo de solidão. Uma solidão que envolve o casal que está junto há muitos anos. É sobre a solidão a dois que eu converso agora com a psicóloga, família e casal, também especialista em cognitivo, comportamental e sistêmica, a psicóloga Sônia Limberger. Sônia, é um prazer te ter no Viva Bem, um programa de 17 anos no ar, fazendo esta conversa com as pessoas. A gente tem um ótimo retorno, né? Falando deste assunto tão próprio no início de terceiro milênio, solidão. Aí eu queria começar contigo para exatamente lá do começo, como dizem as minhas alunas, né? Vamos começar lá do começo. O que é a solidão, Sônia? Bom, primeiro deixa eu te dar um bom dia. Bom dia, que bom, ótimo. Obrigada. Bom dia para todos, né? Obrigada pelo convite. Bom, o que é a solidão? A gente nasce só, né? A solidão já vem com a gente. Nasce só e morre só. E morre só. E a solidão é parte de ti. Então existe um vazio que tu tem que estar preenchendo ele. E muitas vezes tu passa a vida buscando com o que preencher este vazio. Quer dizer, o segredo é saber, não todo, que a gente nunca vai saber, mas pelo menos parte desse vazio, o que significa para mim, e preenchê-lo. Isso. Sem achar que o que tu precisa está no outro. Não. Ah, e aí, ó, estão ouvindo? Estão ouvindo? Porque o ser humano mais peca. Nunca é ele, sempre é o outro. É. Então, assim, tu tem que procurar em ti, porque tu tem recursos, né, para preencher a tua vida. Claro. Mas aí, quando é casal, a solidão, que a gente está chamando de solidão a dois, porque um casal que veio numa trajetória de vida, e aí vamos falar um pouquinho dessa trajetória para chegar lá, quando já está na terceira idade, e aí surge a solidão a dois, que é o nosso foco hoje. Mas tem uma trajetória para chegar lá. Tem uma trajetória. Como a gente falou, nós nascemos só, né, nem todo mundo que nasce só tem solidão, tem um vazio, algo que falta para preencher, mas o ciclo de vida é o ciclo de vida do casal também. Então, tem um ciclo de vida e o ciclo de vida de casal. Que é diferente. É diferente, mas os dois precisam de investimento. Ah, ok. Porque esses dois viraram três? Como é que é isso? O que é que fala? Esses dois viram três. Então, assim, a solidão é tua. É tu que tem o vazio, é tu que está te sentindo só, é tu que precisa preencher algo. Ela é tua. Quando tu procura alguém, tu procura alguém para ver se aquele alguém preenche aquilo que tu tem necessidade. Ah, a metade da laranja, aquela coisa de metade que eu nunca gostei. É, é. Porque os dois são duas laranjas, não? É inteiras. É inteira. Tu tem que procurar em ti recursos para tu te sentires bem. Claro. E aí? Bom, então, o investimento, que nós estamos falando dos três, é na relação. É a relação que aqui fica só. Porque quando tu está com problemas e diz assim, eu estou me sentindo só, estou vazio, não tenho nada com o que preencher, vou buscar no outro. E o outro também tem essa dificuldade, não há investimento na relação. E isso é muito mais comum do que a gente pensa, Sônia, porque as pessoas tendem a buscar aquilo que eu tenho falta. Aquilo que tu tem falta. E o outro também tem falta, então é o igual que eu vou buscar. É, é um igual diferente, porque o que tu tem falta pode não ser o que aquele outro tem. Tu vocês, a tendência é, assim, vou procurar naquele. Então, nós estávamos falando do ciclo de vida, né? Exatamente, que bem-vindo. Então, assim, tu nasce, tem a primeira fase, o nenê, é só paixão, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, só chora um pouquinho, mas ri muito, bonito. Primeiro início do encontro é a paixão. Né? Essa paixão... Ou seja, aquele amor ainda é nenê. Aquele amor é nenê, não tem defeito, é tudo maravilhoso, ninguém olha pro outro. Tudo que tu vê é o que tem de melhor. Daí passa essa paixão. Daí tu tem a fase de criança. Né? A criança já pede pra ela, já escolhe, já tem... Eu quero. Já diz não. Não, eu quero aquilo. Ah, não quero aquele outro. E o casal também, sai da paixão e daí começa a aparecer. Eu não quero isso, eu não gosto de dançar. Ah, eu ia pra te acompanhar, mas eu não gosto. Não gosto de ver filme de bang-bang. Ou seja, começa cada um a querer ter o seu espaço. O seu espaço. Ah, ok. E como cada um foi procurar no outro algo pra preencher, e cada um começa a ter o seu espaço, começam a se distanciar. E aí, nessa fase, dá muita separação. Os que não se separam, fizeram algum investimento? Então, o que que é a relação? A relação é um investimento. Né? No mesmo jeito que o ciclo da vida muda, o ciclo do casamento também muda, e tu vai investindo. No momento que tu para de investir, mudar, procurar coisas pra investir na relação... Quando eu digo investir na relação, eu quero dizer que tu tá investindo em ti também. Perfeito. É o 50%? Porque eu costumo dizer assim, relacionamento com viver é 50% de cada um. É. A principal, principal objetivo do casal é poder crescer consigo pra poder crescer na relação. É um investimento individual pra ter um investimento na relação a dois. Isso é pra gente corajosa, não é pra gente fraca, não? Não. Isso é pra corajosa. E é que nem sempre falo assim, é um investimento até quando? Até que a vida ou a morte separe. Não para o investimento. O que vai fazer a diferença é que em cada ciclo é uma fase diferente de vida. O que também acontece às vezes no ciclo da vida, por exemplo, as pessoas esquecerem que mudou o ciclo. E começar a tratar o adolescente ou o adulto como criança. E na relação acontece a mesma coisa. Perfeito. Tu amadurece, vamos supor, um deles amadurece, o outro não percebe, continua naquela fase de exigência. E como é que eu posso identificar isso? Agora me vem, não sei se eu tô correta, me vem, uma das coisas é quando se chamam de pai e mãe. Ah, bai, isso aí você já... O pai, a mãe, o pai, a mãe. Mas ali não tem pai e mãe, ali tem marido e mulher. É, ali tem marido e mulher e quando começa isso, a primeira coisa que a gente diz é assim, olha, pai e mãe tem que ter filhos. Eu não sou teu pai e tu não é minha mãe. Perfeito. Eles têm que se dizer isso. Ah, tem. Muitos casais chegam no consultório assim, daí o começo da terapia é isso. Tu é pai dela, tu é mãe dele e se tratam como tal. Sim, a gente ouve isso muitas vezes. E a relação daí é de pai e mãe, né? É de cuidado, de como um pai deveria cuidar. Ou seja, aí não é relação de casal. Não. No momento que eu sou teu pai, eu tenho direito de criticar, né? Te puxar as orelhas, te fazer menor ou maior e não igual. E aí as mágoas. Daí as mágoas. Daí a classe, não, mas eu tenho a capacidade disso. Bom, mas se tu tá te colocando como filha, tu tem que ter alguém que te coloque, né? Que te trate como filha. E quando isso vai caminhando e chega lá depois dos 60 anos, 50, 60? Pois então, como a gente falou, a união, eu vou falar da união, né? Porque hoje em dia, casamento assim de papel passado já é mais difícil. E a união pra mim é um casamento. É um casamento. Estão vivendo junto com casados. É um casamento, é. É um casamento onde tu vai ter a relação como investimento. É a terceira pessoa, vamos dizer assim. Certo. Tu tem que ter a tua vida, o parceiro a dele e vocês dois na relação, a vida deles. Quando chega lá é que foi caminhando sem investimento. Então assim, eu estava vazio, eu já tinha minha solidão. A outra teve também a solidão dele. E os dois não conseguiram se comunicar. Porque o que que é a união, né? É um intercâmbio na relação. É a tua oportunidade de poder evoluir pra que a união evolua também. Se tu não evoluir, a união não vai evoluir também. Claro. Isso tem que ficar bem claro. E tem que ser sincronizado. Os dois tem que buscar em isso. Tem que querer. Ah, ela disse a palavra-chave pra nós, né? Tem que querer. Começa aqui dentro. Começa no desejo de cada um. É, Sônia? Posso dizer isso? No desejo. No desejo de querer isso. No se dar conta de que precisa renovar, de que precisa mudar, de que precisa investir, que não tenha medo de crescer, de enfrentar. Eu li um dos livros da Marta e ela diz assim que a verdade é um bicho. É um bicho papão. E tu tem que ter coragem de olhar nos olhos e ver a tua limitação e ver as tuas dificuldades como pessoa e na relação. Porque tu vai tratar a relação como tu te trata. Uhum. Claro. Como tu te acarinha, tu tem que acarinhar a relação. Se tu te trata bem, tu vai investir bem na relação. Então, nós estamos quase chegando ao intervalo, vai ficar pro segundo bloco. A questão, então, se eu não me quero bem, uma grande interrogação. Se eu não cuido de mim. Ah. E aí nós vamos pegar muito as mulheres, né, Sônia? Se eu não me qualifico. Se eu não me qualifico, porque as mulheres, o sobrenome de muitas mulheres, sabe qual é? Já descobriram, né? Doação. Incondicional. Será que tá certo? Não sei. A especialista vai nos dizer. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos pra continuar essa conversa, que tá boa de papo, né? E vocês estão aproveitando aí nesse outro espaço. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje, né? Vocês estão gostando que a gente tá conversando? Pois é exatamente pra isso que a gente tem esse espaço há tantos anos aqui. Não esqueça que a nossa conexão não pode falhar. Nós temos nosso telefone 3230 1532. O nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. E agora no Facebook, né? www.facebook.com.br. Programa Viva Bem Tudo Junto. Que vocês podem nos assistir mais uma vez no Facebook e quantas vezes quiserem. Claro que a gente traz informações aqui pra que vocês continuem falando com vocês mesmos, com os outros, com quem vocês realmente têm confiança, né? Nós continuamos aqui falando então com a psicóloga Sônia Limberger, terapeuta de casal, pra que a gente possa saber essas situações que estão se identificando. Pois é, garanto que todos nós estamos nos identificando em alguns pontos do que a Sônia está falando aqui pra gente, né? A gente também sabe que as nossas vivências têm muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sônia, eu deixei em suspenso aquela colocação de que o investimento começa pelo investimento na gente mesmo, né? O que que está me incomodando? Que vazio é esse? O que que eu estou esperando da nossa relação? E qual é o meu percentual? Mas aí tem que haver aquela questão de eu me gostar um pouco. Porque se eu não me gostar... Às vezes começa por aí a terapia? Começa muitas vezes por aí. Muitas vezes por aí? Muitas vezes. De tu poder descobrir que tu é uma pessoa completa, que tu tem recurso, que tu tem resiliência, que tu tem qualidades, que tu tem... E as pessoas às vezes chegam dizendo assim, ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito... não tenho muito valor, né? Já chegaram dizendo isso. E tu vai ver assim, mas escuta, mas tu já fez isso, tu já fez aquilo. Ah, eu não tinha me dado conta. É um sentimento de autodesvalia, né? Eu não tenho valor o que eu faço. É isso. É sempre menos do que os outros fazem. E daí tu pensando assim, tu vai buscar isso no outro. O outro tem que estar sempre te elogiando, o outro tem que estar sempre te... E isso é uma carga pro outro, né? É uma carga. É uma carga que as pessoas não aguentam. Claro. E daí que começa o afastamento, né? E depois dos 50, isso fica mais difícil? Porque aí, se eu for caracterizar esse contexto, né? É o homem aposentado que volta pra casa, é a mulher, se foi uma profissional fora de casa e não só em casa, ela também volta. E aquelas pessoas se encontram... Que não se prepararam. Ah, ok. Palavra-chave, preparação. Não se prepararam pra um retorno ao lar, vamos dizer assim, e acontece muito. Chegam assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Daí tem uma poltroninha lá, eles sentam. Que é o mais fácil, né? É, ficam acomodados, né? E não se dão conta que hoje, aos 50 anos, pode começar a viver tudo de novo, porque tem muita coisa boa pra fazer sozinho e com a sua companheira. Claro, então, te ouvindo, eu já vejo que eu tenho que refazer um pouco a questão da solidão a dois. Porque existe a solidão a dois ou a solidão é de cada um? A solidão é de cada um, só que no casal a relação fica com a solidão. Ah, aquela terceira pessoa invisível. Aquela terceira pessoa. E que é forte, né? É muito forte. Daí a relação é que fica só, fica vazia, porque parou o investimento. E quais são os sintomas que tu nota? Tu tem alguma situação pra contar pra gente? Quais são os sintomas? Tem vários. Um dos primeiros sintomas, tu sabe que quando tu ama, tu tá apaixonado, tu valoriza a pessoa, tu chega, tu beija. E pra beijar, tu tem que olhar, abraçar. Pode contar. Se não tem mais beijo real, tá começando um pequeno afastamento. Agora, nesse momento eu lembrei do filme O Divã pra Dois. É, eu ia falar. O Divã pra Dois, tá aqui o Divã pra Dois. O Divã pra Dois é um exemplo. A própria novela Gabriela, a Gabriela com o Nassib, tá começando um isolamento ali, uma solidão. Porque ele só tá olhando o que a sociedade exige de uma pessoa que não é a Gabriela. Ou seja, ele tá investindo em algo externo à relação. Externo à relação. E isso é muito comum na sociedade hoje? É muito comum. Ele conheceu uma pessoa de um jeito e ela não está disposta a ceder. Tem pessoas que se acomodam, cedem e se esvaziam por isso. Aí é que tá. Ela tem um afetivo forte. Claro. E hoje, o que que tu nota no consultório? Mais mulheres estão inquietas não aceitando esta relação do que homens? Sim. Mais as mulheres, né? Sim. As mulheres ficam no desconforto. Se mexem. Se mexem porque hoje elas estão aí pra ter coisas assim que satisfaçam elas. Que elas possam dizer assim, não, eu não preciso ficar casada por comodismo. Tu tem que pensar assim, o casamento é útil pra quê? Pra que que ele me serve? Já serviu pra encontrar o par? Já serviu pra ter filhos? Os filhos cresceram e agora? Ele tá aqui? É. O que que eu quero com ele? É uma pergunta importante. Porque é a outra... O que que eu quero com ele? É, porque ele tem que responder se ele está servindo ao teu bem-estar e ao teu psíquico. Se tu está bem. Porque se tu não está bem, fica bem eu ficar com ele ainda? Pois é. E essa busca, às vezes acontecem situações até bizarras na busca, não acontece? Tem. Fora do ar ela estava me contando, eu vou pedir pra tu contar agora. Tá, não, assim, é. Isso acontece. Então tem o casal que já não se fala, vive no mesmo lugar, um entra, outro sai. Um beijo, nem pensar. Não, nem bom dia, nem ter logo. Não se sabe. Um entra, vai pro seu quarto, outro sai, assim, afastados, mas vivendo no mesmo local. E daí eles começam, a gente tem a facilidade da internet, né? Vão procurar um outro par pela internet. E isso aconteceu de cada um encontrar o par e se apaixonaram pela internet e marcaram o encontro pra se ver. E a surpresa era o mesmo casal. Era ele e ela. Só que na relação, cada um buscava no outro algo pra se completar e não se mostrava. Ou seja, não ficava claro aquela pessoa pra outra. Não, eram duas pessoas desconhecidas na internet. Se apaixonaram pela mesma pessoa. Mas aí tem que brindar duas vezes, né? Tem que brindar duas vezes. Por isso que o resgate é importante. Ah, ok, Soninha. Procure na pessoa aquilo que tu viu na primeira vez. Isso existe. Quando tu te apaixonas... Que dica maravilhosa, Sonia. Que dica... A gente não tem condição de mensurar, de quantificar o quanto a gente tá ajudando as pessoas que estão nos vendo agora. Olha, eu acho isso, assim, importantíssimo. A gente chama de resiliência, de resgate. É assim, quando tu te apaixona, tu não te apaixona por nada. Alguma coisa muito boa te atraiu também. Então eu digo assim, ó, vão pros álbuns antigos, se olhem. Olhem as suas fotos. Isso é um exercício legal de fazer a dois? É, é legal, é legal. Começa em namorar de novo. Tem tanta coisa pra fazer. Quer fase melhor pra tu namorar? De não ter que correr pra casa porque o filho precisa? De não ter que arrumar isso? De não ter que bater ponto? Gente! Eu fiz uma peça do Harold Pinter, é um autor inglês há anos atrás, que era o casal. E era o amante, o nome da peça. E o amante da mulher que eu fazia era o próprio marido. Só que eles acharam uma estratégia que ele, uma vez por semana, ele saía mais cedo do serviço e chegava de tarde em casa. Mas ele levava a roupa e chegava com uma roupa diferente que ele tinha saído e ela estava vestida pra receber o amante. Sim. Então rolava coisas maravilhosas de tarde, entendeu? Até que eles conseguiram trazer isso pra uma relação normal, de não precisar mais ter o amante. É, não é... Só que pro amante ela preparava o uísque, pro amante ela também bebia um pouquinho, pro amante ela botava a música, pro amante ela baixava a luz, fechava as cortinas, fazia de conta que era noite. Pro amante que era o próprio marido. Não vem exatamente ao encontro do que a gente tá falando? Exatamente, assim, é não deixar, assim, o companheirismo ele é muito fácil, entende? As coisas boas da vida elas são fáceis, a gente complica. E a felicidade às vezes tá nas pequenas, grandes coisas, que nem eu digo. E felicidade não é aquilo que existe 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ah, perfeito. Elas são em doses e essas doses têm que ser bem aproveitadas. Sônia, do que tu falaste, já que a gente tá também da metade pro fim do programa, na realidade o que fica muito claro é, primeiro, que pode haver um resgate. Isso eu acho que é fundamental a gente pontuar pras pessoas. Com certeza. Com certeza. Não interessa o nível que estiver. Esse resgate pode ser até numa separação tranquila. Isso é resgatar as pessoas, não é? Isso é, porque isso traz crescimento, não dá pra esquecer. Relação é um intercâmbio, pensa bem, isso é em tudo. É a relação contigo, é a relação com parceiro, são trocas. É assim, se eu puder crescer nesse intercâmbio, a relação vai crescer também. Então, o resgate é algo imprescindível e dá pra ser feito. E vou chamar atenção, quando a gente não pode sozinho, a gente busca um especialista. Ah, é verdade. É evidente. Quando a conversa já se truncou, esse casal, por exemplo, da internet, não podia começar a conversar, porque eles brigavam. E pela internet, a coisa mais maravilhosa, o cara era alegre, ela era alegre, contavam piada um pro outro, coisa que não faziam. Então, o resgate é possível, a conversa é fundamental, buscar um especialista também é fundamental em muitos momentos pra essa ajuda. Não, não deixe passar a comunicação, não tá se sentindo. Eu digo assim, ó, às vezes tu tá falando e eu estou entendendo em alemão, tu tá falando em grego. Não, não é a conversa, não quer dizer te acusar. Quer dizer assim, olha, o que eu estou sentindo do que tu está falando é isso, é isso mesmo que tu tá me passando. Falar na linguagem do eu. Do eu. Ah, ok. Eu estou sentindo. Tu pode estar me dizendo algo que não tem nada a ver com aquilo que eu tô sentindo. Claro, claro. Bom, vocês estão achando que a gente podia continuar mais três programas juntos aqui conversando? Pois é, nós também. Mas terminou o nosso tempo, né? Televisão é isso. Claro que a Sônia volta numa outra oportunidade, mas eu não esqueci, não, pra vocês não ficarem ligando aqui pra TV, olha o telefone dela. 9-2-500-200. 9-2-500-200. Fácil, né? Sônia, muito obrigada por este espaço, por tu deixar o consultório, estar aqui na TV com a gente. A gente tem certeza que ajudamos, nós temos certeza que ajudamos muitas pessoas. Então, muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada mesmo. Foi uma delícia estar aqui. Vão terminar de mãos dadas, porque assim os conflitos são resolvidos muito mais facilmente. Ah, é verdade. Beijo a vocês. Viva bem. Que a gente merece. Bom dia. Que a gente merece. Que a gente merece.